Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro E bem vindos a mais um capítulo de Uncharted 4 galera Vamos lá, paramos aqui na segunda fase, segunda missão, velho Olha só o gráfico, moçada Eita, nós, cara A gente estava preso, né, mas na verdade era tudo armação aqui Pra gente poder Não, não é por aqui Pra gente poder chegar até aqui, até essa área aqui Não, não é por aqui Não, não é por aqui Não, não é por aqui Ah, garoto Já sei, já sei Isso Bem pra cá, cara Ah, bem aqui que ele disse que tinha guardado Bingo Agora eu tô pronto É isso aí É tipo aquela cordinha que o irmão dele fazia, né Aquele gancho O que temos aqui? Opa Tesouro aí, galera Vasculha Vasculha em tudo, cara Esse é o segredo desse tipo de jogo, viu Não, acho que é por aqui mesmo É assim, ó Ali pela frente Opa Tá, isso aqui deve servir Show, galera Show Beleza Aqui, garoto Vamos lá É massa, cara Bem Diana Jones agora, hein Até essa cordinha aí Parece com o chicote Do índio Parece até o que ele é Indiana Jones do Master System Show Show Então Ixi, é pra cá, galera Beleza Beleza Caralho, bicho Eu vi logo aquela madeira Ah, é pra cá, ó Do lado Beleza Certo Acho que eu posso deslizar lá pra baixo Me prender ali Acho que dá Droga Droga Vamos lá Vamos lá Deslizar aqui Pegar aqui Virar pra cá E... Ah Beleza, cara Espero até eu contar isso pro Sam Beleza Aqui em cima Sobe 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 Ficou fácil Fácil Para o alto E avante Subiu aqui Tava com medo Tava com medo dele não subir Mas deu certo Show Show Beleza Telhadinho Aqui E por lá Segura aí Bom, cara Preciso achar a cela mais alta Ah Caralho, bicho Deu certo aqui Certo pra cá Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Desce aqui Tá pro lado Beleza Foi aqui Na janela Puxa Muito perto Beleza Beleza Ah, agora ele entra aqui Ó Ofa Agora ficou mais fácil Agora tá aqui dentro Ixi Ali é pra sair Quer ver? Tem que ir por ali Aqui Só pra pegar Algum tesouro Eu não sei muito bem Pra que foi Que eu fiz isso daí Nessa janela Mas Deve ter um porquê Tudo tem um porquê Aqui Olha aí Tô dizendo Tá bom, eu não vou mentir Isso é muito legal Eu sabia que era pra vir por aqui Nunca eles fazem nada Por fazer Sobe meu filho Sobe Ah, o Sam não sabe o que tá perdendo Subi por aqui Beleza 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 Janela Opa Por aqui Sol e lua Símbolos alquímicos Pra ouro e prata Só um pouco Eu vi algo parecido com isso Na carta Pra pegar a carta Isso é parte do símbolo Ah, ali tá a outra parte Então Agora ficou melhor Ok Tem um símbolo do zodíaco Sagitário E o signo de escorpião Não é isso E essas ninhas e rabiscos Devem ter algum significado Peraí Seta E um M Ali, ó M E a seta E o numeral romano Dois Ah, não Será que eu perdi algo Na carta? Sagitário O numeral romano Dez Dez Vamos procurar o dez Numeral romano Numeral romano dez Nada O que dizia a carta mesmo? E o numeral romano Dois Não Onde está o símbolo De Sagitário? Tá aí Da No Segui Dê Dê Tchau, tchau. Tchau. Só se for 10 e 2, 12. Será que tem o número 12 aqui? Tem. 10 e 2. X e I e I. Aê, garoto. Eram os dois números, cara, juntos. Olha, cara, muito legal, cara. Facts. Equipem-nos. Putz, cara, muito melhor aqui do que aquele startzinho que a gente dá no Resident, né? Isso aqui a gente dá uma conferida mesmo no item e vira. Vocês lembram do menu do Resident? Quando a gente pegava os itens. A gente podia girar. Acho que é isso. Beleza. Hora de voltar. Se segura aí, cara. Vamos descer. E agora? Opa! Se segura, se segura. Levanta. Devagar aqui. O interessante é que ele desequilibrou, né? Fez mais peso. E quebrou. X, eu pensei que ele ia não segurar, ó. Não. Deixa ele ter que descer aqui, galera. Eu queria ver o Wraith fazer isso. Cara, pensei que ele ia cair. Vai, 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 vai. Isso, mano. Larga-se ali. Quero participar. Quero na parte. Parti a cara dele. Parti a cara dele. Ai, sobe logo. Troca, não, não, não. Vem, 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 vem. Consegui. Beleza. Beleza, beleza, deu certo. Para tirar o fôlego da gente, cara. Beleza, subimos. Uau, deu certo, galera. Passamos aí. O que encontrou? Drake? O quê? Limpar o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não conseguia achar. Tem certeza? Procurou um lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás. Merda. Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez tenha uns arquivos antigos. Tá, ótimo, ótimo. Procure por elas, veja o que consegue achar. Eu vou falar com o Sam, é o nosso especialista em Avery. Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça. Certo, vou ver os arquivos. Vira pra trás. Tá bom. Eita, prisão de novo, galera. Beleza. Depois de conversar com ele, vem e fala comigo. Beleza. Vai. Gringo, se te pegar brigando de novo, uma semana de solitária. Que bela atuação, Vardes. Tão boa quanto a mim. Vixe, aí é o irmão dele, eu acho, né? E aí, opa, opa, não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão. Não, a gente tinha razão. Agora é só achar o Rafe e... Não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse, a gente fez isso. Você e eu. E esse ricaço de uma figa chega no finalzinho. Há quanto tempo a gente tenta chegar aqui? A gente tinha pistas. Não, não tinha, ok? Nenhuma. Gostando ou não, nada de Rafe, nada de Vargas e nada de chegar aqui. Falando do Vargas, tem problema. Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? É, deixou. Legal. Depois de ler a carta. Puta merda. Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte. Ah, merda. Rafe, se mais alguém descobrir isso... Eu me viro com o Vargas, fica frio. Agora vamos falar do que é importante. Tá bom. Vamos pra um lugar mais reservado. Caralho, bicho. Três caras tão envolvidos nisso já aí dentro da prisão. Ok, a barra tá limpa. Beleza. Então, o que temos? Olha isso. Hã? Ei. Posso? Só toma cuidado, ok? Madeira ornada com ouro e prata. Trabalho bem feito. É oco. Por que um dos homens do Avery ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus. Não é Jesus. Ah, tem razão. Sem coroa de espinhos, ele tá amarrado. Mas se não é Jesus, então... Leia a inscrição. Digna factis retipimus. Digna factis retipimus. Recebemos... Recebemos as recompensas por nossos atos. Olha só você. É a vantagem de crescer num orfanato católico. É o São Dimas. É, o ladrão penitente. Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir que eu faltei a aula de religião. Ok. Na crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões. Ok. Um deles zombou de Jesus. O outro, esse cara, era penitente. Ele aceitou a punição com graça. E Jesus levou ele ao paraíso. Ladrão penitente. É. Muito massa, hein, né? Tem uma catedral de São Dimas, na Escócia. Espera, a última aparição de Ivory foi na Escócia? Não pode ser coincidência. Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o fora daqui. Eu... Puta, eu sabia que não ia ficar fácil demais, cara. Esse é o cara com quem você brigou? Ah. Eu não sabia que tinha tantos... Amigos. Eu disse que não tínhamos terminado. Mira, já nos ganhaste, ok? Muito tarde para falar. Quem nos sai? Ei, quer saber? Tu não te metas. Ok. Tome, porra. Ei, cara, pera aí. Pronto. Toma. Toma. Deixa eu quebrar logo esse cara aqui, logo. Cara, tá legal demais os combates, viu, velho? Caralho. Muito bom, cara. Muito bons combates, viu? Toma, toma. Toma. Cara, tá muito rápido. Senta, tio. Cara, muito show. Toma. Tem que quebrar esse cara aqui, eles param de vir. Toma. Toma, toma, toma. Sai fora, cara. Toma, toma, porra. Ei, ei, cai fora. Caramba, bicho. O cara... É certo, espera. Já basta de falar. Porra, toma, porra. Puta merda, ele vai ver que enganou. Você tá levando o contrabando? Vargas. Calha-te! Quem você pensa que é? Lembrando a sua celda. Me traia a los gringos en mi oficina. Ei. Dejai-nos. Dejai-nos. Puta que pariu. Agora lascou, velho, de vez. Ele descobriu aí. Demorou demais. A gente quase morreu. Ainda podem. Vagas. Sério? Ah. Não achei nada. Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei, ei, ei. Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok. Quer renegociar? Beleza. Mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. Caralho. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então, fechamos. É, sim. Nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara... Puta. Porra. É isso. Caralho. Você ficou maluco agora? Quer descobrir? Caras, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos. Vamos. Que droga. Rafe, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o barco tá debaixo do farol. Agora tá bom. Caralho, galera. Vamos ficando por aqui, bicho. Eu tenho que encerrar isso daqui. Não sei como. Eu acho que aqui tá bom. Então, vamos ficar por aqui com esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha aí, tá? Comentem sobre o vídeo. E compartilhem. Caralho, muito foda. Compartilhem o vídeo aí, tá certo? E você que não é inscrito, por favor, se inscreva pra receber as atualizações durante a semana. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau. E aí, esse primeiro capítulo aqui, a gente vai, com certeza, só reviver, né? O crescimento dele. Põe aí, com defesa. Essa preparação dele aí. Cara, olha aí, cara. Como tá bem feito, velho. Toma. Vamos ver como você sabe dessa, cara. Demostra-me ao gringo o que você está. Chua, me larga. Ganhe o melo. Ganhe, Gustavo. Oh, vai essa.